Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão e pras meninas tem piscina. Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão, pras meninas tem piscina. Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos. Lembro que bem antes ela nem me dava bola, agora ela chora, nós tá tipo na moda. Levando a minha vida, com Jesus no coração, menino que botou fé, hoje tá tipo patrão, patrão. Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão e pras meninas tem piscina. Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão e pras meninas tem piscina. Aonde nós chega é bem recebido, fecha os camarote, estoura o chão dão. Quando eu soube, serve as meninas descer, mas quando ela desce ela chama atenção. No final da noite, vamo pra suíte, pode chamar suas amigas, pros mano tem whisky, pras meninas tem piscina. Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão, pras meninas tem piscina. Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão, pras meninas tem piscina. Lembro que bem antes ela nem me dava bola, agora ela chora, nós tá tipo na moda. Levando a minha vida, com Jesus no coração, menino que botou pé, hoje tá tipo patrão, patrói. Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão e pras meninas tem piscina. Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão, pras meninas tem piscina. Onde nós chega é bem recebido, fecha os camarotes, tora o chandão. Quando eu soube, serve as meninas descer, mas quando ela desce, ela chama atenção. No final da noite, vamo pra suíte, pode chamar suas amigas, pros mano tem whisky, pras meninas tem piscina. Pode vir com a firma, que nós patrocina, tem carro e tem mansão, vem pras meninas tem piscina. Pode vir com a firma, pode vir com a firma, pode vir com a firma. Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos. Acesse facebook.com.br paulo.amorim.oficial